Oi, moça da lua. Existe uma moça do sol? É amiga sua? Ah, saquei. Ainda tá procurando os pedaços da sua esposa morta? Vê se veste uma camisa, otário. Nem vem. Eu não caio mais nessa história de sacerdotisa com tentáculos mágicos. Não pela quarta vez. Parece que a magia da Ilaue não funcionou. Foi mal, pai, que voltei que te mataram. Já sonhei que lutávamos antes, Draven. No meu sonho, um gato brabo te matou. E aí, tesourinha? Ou, ah, Isolde. Essa história confunde a minha cabeça. Não é por nada não, Irelia, mas... Quanto valem essas lâminas aí? Isso é um mau sinal pra Iônia inteira. Não pra mim. Eu tô ótimo. Aí, Lúcia. Já olhou pro Viego e pensou... Tá aí uma versão alternativa horrível minha? Oh, dona Fortune. Já tô cansado dessa sua trairagem sem limites. Um bárbaro imponente que sabe o que quer, tem o meu respeito. Atreus? Ah, você nem é mais o Atreus, né? Aí, Renguinho. Você tem dinheiro aí ou só carne e cabeças e esse tipo de coisa? Pometer crimes não é tão ruim, Riven. Ah, crimes de guerra? É, esses são ruins. Mais treinamento, Senna? Eu já tomei banho. O que mais você quer de mim? Sempre quis roubar um dragão mutante sem controle da própria mente. Tobias, o que você tá fazendo aí? Vem pra cá agora. Somos amigos agora, Vane. Nunca mais vai se livrar de mim. Olha, é a minha amigona Vane. E ela parece... Brava. Opa. Iorik, essa fantasma que você carrega pra todo lado é bizarra. Que merda é essa, cara? Foi mal, tesourinha. Não é nada pessoal. Eu respeito os sentinelas, Lucian. Mas nem tanto assim. Tudo bem, dona Fortune. O viego era um alvo e tanto. É, cortei sua corda, sim. Cala essa boca de fantasma aí. Eu roubo geral, Senna. Te roubo duas vezes se deixar. Seguinte, Tobias. Quando eles vierem ver como você tá, a gente ataca. Vane, amiga. Ah, não. Ela vai ficar uma fera. Ainda vamos ser amigos depois dessa? Acho que sim, né? Ah, Isolde nem gosta mais de você, seu bebê fantasma chorão.